Analisando o time do Botafogo da Paraíba, é um time que teve um bom rendimento dentro de casa, venciam aí os três classificados, além de ir lá dentro de casa, mas o senhor tinha que ter um forte. Mediante a isso, você pretende ir com um time um pouco mais desvagado, um time mais precavido, digamos assim, lá no jogo da Paraíba? Bom dia, bom dia a todos. Bom, realmente o Botafogo da Paraíba vem se mostrando muito forte, jogando dentro de casa, não só na Série C, como quase toda a temporada. Porém, a nossa equipe também se mostrou a ser uma equipe forte jogando fora de casa, tanto no Campeonato Paulista, quanto na Série C. Então, é um aspecto que eles têm de positivo e nós também. É claro que cada jogo tem a sua história, do lado de lá, eles vão tentar neutralizar as nossas principais jogadas, tentar explorar alguma situação que a gente possa, de repente, no entendimento deles, ter de dificuldade. Assim como, da nossa parte também, a gente vem estudando muito a equipe deles para tentar neutralizar as principais jogadas e explorar também alguns pontos vulneráveis. Agora, o jogo em si, principalmente o jogo de mata-mata, ele se alterna muito dentro do jogo. Vai ter momentos que, às vezes, de repente, o time da casa é mais favorável para o time da casa, às vezes, de repente, tem momentos que é mais favorável para o visitante, depende muito de que forma o jogo vai se apresentando. De qualquer forma, nós estamos trabalhando todas as situações possíveis para jogar com marcação baixa, com marcação alta, com bloco médio. Independente dos atletas que a gente mandar a campo, todos eles, a gente está tentando, dentro das atividades que a gente vem trabalhando aí essa semana, preparar para todas as situações possíveis. Quando é bom dia, em relação ao... O Botafogo tem um bom retrospecto jogando fora de casa, né? Desde a primeira fase, com vitórias, com bons desempenhos. É um ponto de confiança interessante para essa partida lá na Pará. E a gente até falou com o Pinho, ele falou que sabe da pressão que vai sofrer de torcida, do estilo de jogo deles. Mas é um ponto de confiança bacana aí para o time? Ah, sem dúvida. É um fator, assim, que a gente... A gente conseguiu... A gente tem conseguido administrar bem, né? Essa questão de jogar fora de casa, de conter o ímpeto do adversário, principalmente início de jogo, onde é natural o time da casa tentar pressionar, impor o vítimo forte. Então, em um número grande de jogos, a nossa equipe conseguiu fazer isso com uma certa qualidade. Claro que agora volta a ser parecido àqueles jogos com o Santos, né? Onde a tensão tem que ser redobrada, o erro tem que ser quase que próximo do zero. É difícil você passar uma partida inteira sem cometer erros, né? Tanto de um lado quanto do outro. Mas você tem que minimizar o máximo possível, principalmente o primeiro jogo fora de casa. Ele não define tudo, mas ele pode encaminhar tanto para um lado quanto para o outro. O Brinho é um jogador que a gente citou que ele é muito identificado com o Botafogo da Paraíba, conhece muito bem duas temporadas por lá. De que forma você pode explorar o conhecimento desse jogo lá com o treino adversário? Não, o Brinho fez duas temporadas completas lá. Sem dúvida, passou bastante informações para a gente, características da equipe deles. É claro que nem todos os atletas, a grande maioria não jogou com ele, mas ele sabe como que, de uma certa forma, a postura deles, jogando dentro de casa. Então, passou bastante informações, até porque o Brinho é um cara muito esclarecido, muito experiente e, nesse momento, eu venho falando muito com os jogadores. Até porque nós temos um grupo experiente. O máximo de informação possível, tanto individual, coletivo, característica do time jogar lá na Paraíba, nós temos que trazer o máximo de informações possíveis, um passando para o outro, para a gente procurar se cercar bem, para chegar bem preparado lá. O conto é, em relação à equipe, você teve quatro dias, três dias, na verdade, de trabalho aqui em Ribeirão. Muda muito? Muda um pouco? Tem mudança nesse tipo? Mudança vai ter, mas não muda muito. Nós temos uma base bem definida. Posso garantir para vocês que o Plínio joga, o Caio Tantos joga, o Felipe Augusto joga, o Thiago também joga. O restante nós vamos deixar vocês curiosos e tentar deixar o outro lado também um pouquinho pensativo. Mas vai ser assim, não vai fugir muito da base que a gente vem jogando, não. Mas é claro que, naturalmente, a gente procura criar alternativas para um jogo tão importante como esse. Léo, não vou querer te colocar numa enrascada, mas vou usar algumas coisas que você já falou muito aqui, que é no sentido de meritocracia. Quando o Thiago Cardoso se lesionou, você garantiu que ele voltava no time titular. Agora, com o Pereira, a mesma coisa. O Tio aí está liberado pelo Departamento Médico, trabalhou normalmente com a equipe. O Tio está disponível para o jogo contra o Botafogo? Deve jogar? Não deve jogar? Não, o Tio está convocado, está indo para o jogo. Ele vem fazendo uma semana de trabalho muito interessante. Nós ainda vamos ter duas atividades lá no Nordeste. E, claro, se ele continuar nessa batida que ele vem se apresentando aí, ele fica aí como uma opção de jogo interessante. Poder inicial ou poder eletrônico e comer do jogo. E aí Tchau, tchau.